Vocês estão acompanhando aqui no nosso Balanço Geral, aos sábados nós estamos apresentando uma série de reportagens falando sobre a inclusão, é que setembro é o mês da inclusão, já fizemos uma matéria falando sobre síndrome de Down, sábado passado a gente apresentou uma matéria com um cego muito legal e agora a gente vai trazer uma matéria para falar que por lei empresas deveriam cumprir a cota de contratação de pessoas com deficiência, mas não é isso que muitas vezes acontece não, aqui em Blumenau a semana inclusiva promovida pela rede de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho vai acontecer agora e a Ariana Fonseca vai trazer os detalhes para a gente agora. Só aqui na região do Vale do Itajaí, 65% das pessoas com deficiência estão empregadas e são mais de 200 empresas que ainda não cumprem essa cota de contratação que é prevista em lei. Ao meu lado eu estou com a Thaís Pompeu que é uma das organizadoras da semana inclusiva que vai dar mais detalhes para a gente. Thaís, como é que vai funcionar então a semana inclusiva? No sábado a gente tem a grande ação que é o dia D de ações inclusivas mais feirão de empregos para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, esse acontece no Complexo Esportivo do SESI das 9 da manhã às 2 da tarde, nós já temos mais de 50 empresas que estarão lá captando currículos além de ações para toda a família. Então desde libras, basquete sobre rodas, atividades vivenciais, culturais é um evento para que toda a comunidade possa participar e que a gente possa realmente fazer um dia de inclusão no município. E como é que faz para participar? Pode chegar direto no evento, não tem custo, todos os eventos da semana são gratuitos se a pessoa quiser preencher currículo ela pode levar os documentos, carteira de trabalho, RG, CPF que as empresas estarão preenchendo as fichas dessas pessoas lá no local. E as empresas que quiserem participar desse Feirão do Emprego oferecendo as vagas, como é que faz? Elas podem nos contatar através da página do Facebook, que é o Semana Inclusiva Blumenau ou pelo WhatsApp 99604 9627 e a gente ainda tem inscrição para que as empresas possam participar conosco. Muito obrigada Thaís pela entrevista. Então é isso, uma oportunidade para as empresas que precisam se adequar à lei e também uma oportunidade para as pessoas com deficiência que estão à procura de uma vaga para entrar no mercado de trabalho. Volto com você aí no estúdio.